E o final de semana foi marcado por acidentes em Campo Verde. Nove foram registrados pelo Corpo de Bombeiros. Houve capotamento de veículos na BR-070, colisão entre carro e moto na zona urbana. Mas o que mais chamou a atenção foi uma colisão entre uma motocicleta e uma carreta que estava parada na Rua Araras, no bairro São Miguel, na noite do último sábado, dia 26, onde a vítima de 22 anos, identificado como Ismael da Silva, acabou não resistindo e morreu antes de dar entrada ao pronto-socorro do Hospital Coração de Jesus. O sargento do Corpo de Bombeiros, Jaderson, explica como ocorreram essas situações. Esse final de semana, o Corpo de Bombeiros atuou em 16 ocorrências. Sendo essas 16, tivemos nove ocorrências de atendimento pré-hospitalar, juntamente com o SAMU. Verificamos que houve bastante acidente de trânsito, acidente de trânsito tanto envolvendo motocicleta como automóveis e caminhões. Na sexta-feira tivemos quatro acidentes de trânsito, automóvel com automóvel dentro da cidade, colisão. Tivemos aí moto com automóvel também na MT344. No sábado tivemos aí um capotamento na BR-070, que é a 23 quilômetros no sentido Primavera, onde o veículo veio a capotar por várias vezes, naquela chuva, foi um dia chuvoso. Mas graças a Deus a vítima conseguiu sair do veículo, estava deambulando somente com dores, algia na região clavicular. E no sábado à noite, após esse acidente, tivemos uma colisão de uma moto com um caminhão parado, um caminhão de combustível parado ali no São Miguel, onde essa vítima veio a ser jogada em um automóvel que vinha no outro sentido e ela foi arrastada por cerca de 50 metros. Essa vítima já estava em parada respiratória, mas ela tinha ainda batimentos. Ela foi prontamente realizado o protocolo, já transporte e reanimação cardiopulmonar, realizado todo o protocolo com o SAMU e o médico de regulação, e foi aí conduzida ao hospital, porém entregue sem sinais vitais no hospital. Onde depois foi declarado o óbito dessa vítima. Então foram nove ocorrências envolvendo acidente de trânsito. Acredito que a maioria, aparentemente, envolvendo bebida alcoólica. Tem a questão da chuva também, que o pessoal quer andar mais rápido para não se molhar. Tem essa questão também. Além dos acidentes de trânsito, tivemos prevenção nos parques, pedalinho e banhistas na área de lazer e recanto do sol. E por último, também animais em locais de risco. Agora período chuvoso, serpente, jiboia. Tivemos aí também animal domesticado, gato, cachorro. Então tivemos um final de semana bem movimentado. Agora, infelizmente, quanto aos acidentes, mais uma vez, e esse principalmente que aconteceu aí de maneira que veio atirar a vida dessa vítima, como vocês disseram, a prioridade do Corpo de Bombeiros é salvar a vida. Muitas vezes o pessoal perguntou, Ah, mas por que não foi divulgado? Porque rapidamente vocês removeram a vítima do local para tentar dar o salvamento necessário ali que ela necessitava no momento. Infelizmente, não houve tempo, né? O ferimento foi muito grave, né? Uma pancada forte ali, ela acabou ainda sendo colhida por outro veículo, né? Exatamente. Numa situação de uma ocorrência onde a vítima é politraumatizada, teve várias fraturas no corpo, também ela já estava em parada respiratória, A prioridade é a vida, né? A prioridade não é você demorar com a imobilização, não é você perder tempo com coisas que não são prioridade. Então, a prioridade é transportar e fazer a reanimação cardiopulmonar dessa vítima. Utilizamos o DEA também para verificar se ele estava com fibrilação, porém o DEA ele indicou para fazermos a reanimação cardiopulmonar, né? Manual, porém ele não tivemos êxito na ressuscitação devido à perda de sangue, devido a politraumatismo e ter sido uma cinemática muito prejudicial para essa vítima, né? Haja visto ele receber uma colisão, depois ele foi arrastado, né? Por um veículo que também não foi proposital devido à situação, né? Então, nessas ocorrências, a prioridade é realmente transporte e a reanimação. O que é o que é o que é o que é o que é?